O capital criativo é seu estoque de habilidades, competências, paixões, traços de personalidade, desafios que você encontrou, entregas, o que você já fez, as suas redes, tudo isso que você construiu ao longo da sua vida, traduzido para gerar valor para o outro. E aí se eu gero valor para o outro com algumas dessas coisas, ou com a mistura dessas coisas, o outro vai tirar dinheiro do bolso e vai transferir para mim e vai pagar por isso. Vou dar um exemplo, eu sou uma mulher que passei três anos viajando a Ásia sozinha como mulher, encontrando os melhores caminhos, os melhores hotéis, os melhores passeios, coisas que me garantem segurança, como que eu devo me vestir em tal país, guardei esse monte de informação em um caderno e nas minhas memórias. E aí em algum momento eu resolvo que eu vou abrir um app para ajudar outras mulheres a viajarem pela Ásia. Então eu estou monetizando o capital criativo, que está aqui na nossa cabeça. Então a gente não pega, não sente, é intangível a menos que eu transforme numa caneca, eu transforme num app, eu transforme num caderno, eu transforme num curso, mesmo que seja no digital. Fala malucada, como vocês estão? Aqui quem fala é Wagner, do Alvida Louca Podcast, o seu podcast de gente real, falando com o empreendedor da vida real. Você não está vendo o João aqui, cadê o João, cadê o João? É, o João foi dessa para uma melhor, arrumou um outro lugar com novos desafios. Então, João, te mando uma mensagem, meu amigo, você vai fazer falta aqui, você é o cara, muito sucesso para você, onde você for, cara. E comigo, meu parceiro de longa data, de longa data... Pela introdução já ficou claro que é o step do João, né? Ah, senta no meu lugar aqui, irmão, faz aqui no meu lugar. Comigo, meu parceiro de longa data... Tipo, aquela merda que está sentada do lado dele, porque o João não está... É porque eu não posso não falar do João, porque as pessoas estão esperando o João aqui. Então, meu parceiro de longa data, Dedê, fala aí, Dedê, já falou. Na verdade, sou jovem. E conosco hoje, eu queria apresentar a vocês aí a nossa empreendedora criativa, que vai falar bastante sobre esse tema, Rafa Capay, muito obrigado por tua presença e participação. Obrigada pelo espaço, estou feliz de estar aqui. Queria te dar um presente em agradecimento aí à sua vinda. As pessoas não conhecem o que tem aqui, claro que não. Posso abrir agora? Claro, fica à vontade. Que delicadeza. Coisas de menino, né? Ou SMR, aí, ó. Os meninos fazem as coisas e tal, né? Mentira, tudo à parte ali, tudo à parte. Ah, obrigada. Espero que você goste. Vai usar até as duas da tarde. Vou tomar café até as duas da tarde, só. Até as duas, exato. Obrigada, gente. Muito obrigado você aí pela gentileza de ter vindo. Vamos bater um papo bacana aqui. E o nosso tema hoje, pessoal, é o empreendedorismo criativo na prática. Vocês vão entender por que a gente trouxe ela. Ela tem um histórico aí gigantesco nesse tema. Fez várias coisas. E, Rafa, eu queria te ouvir. Se você puder dar para nós, assim, um pouco da tua trajetória dentro do empreendedorismo criativo, é bacana para as pessoas entenderem de onde você está vindo. Porra, é empreendedorismo criativo. A gente fala daqueles empreendedores que empreendem na área criativa per se. Então, a gente está falando de gente que usa a criatividade, o que é intangível, exatamente porque tem a criatividade e gera valor e gera dinheiro. Aí você está falando de indústrias culturais, entretenimento. Exatamente. Indústria digital. Exatamente. Indústrias criativas no geral. Então, a gente tem mais de 20 setores, desde moda, design, artes cênicas, cinema e todas as outras áreas que são agregadas dentro de uma grande indústria que é chamada de indústrias culturais e criativas. Legal, legal. E outras indústrias estão emprestando isso? Por exemplo, eu vi lá que... Vamos lá. Encosta, encosta. É, perfeito. Eu vou tomar bronca todos os programas. Não dá nunca isso. O negócio de alimentação, por exemplo. Eu vi que você tem interesse nisso, né? Ela empresta esse negócio também quando você tem a cozinha criativa? Então, você tem outros setores que estão emprestando esse conceito, é isso? Sim. A culinária, eu acho que ela já está dentro. Ela já está dentro? Sim. Mas se a gente está falando de uma culinária de massa, né? McDonald's não está. Não está, exato. Só que eu falei por que conceitual. Porque eu comecei a estudar esse conceito há 12 anos atrás. Era um conceito bem incipiente, tanto fora do Brasil quanto aqui, né? Ele começou no Reino Unido, onde eu fui fazer o meu mestrado. Hoje em dia, as outras indústrias já reconheceram a criatividade como geradora de valor. Não começou no Sorro isso aí? Em Nova York? Como palco de construção, da industrialização da cultura? Ela já existia, mas o conceito, né? A organização... A organização metodológica. Metodológica. É difícil falar da origem. Você pode atribuir a origem para qualquer coisa. Desde o tempo de Cristo e etc e tal. Desde sempre, né? Exato. Só que o que a gente vê hoje é que outras indústrias começaram a perceber que a criatividade agrega e gera valor. Estou fazendo esse comentário porque eu escrevi, há uns 10 anos atrás, um livro chamado Ativos Intangíveis, o Real Valor das Empresas. Menino! Eu já tive esse livro na minha mão. Não sabia. Não tinha ligado o nome da pessoa. E ele virou best-seller da categoria. Um dia eu escrevi livro, pessoal. Acho que temos uma amiga em comum, inclusive. Foi ela que me apresentou seu livro. Quem? Karina Barreto. Você conhece? Karina Barreto. Ela é empreendedora à frente do futuro refeitório. Não lembro. Mas eu acho que foi na biblioteca dela que eu vi. Karina, me perdoe-se. Mas não tem problema. E aí eu sou péssimo também com essas coisas. E sou homem. Então tem várias desculpas. Sim. Mais ou menos. Mas quando eu escrevi esse livro, o Roberto aqui da Padrão escreveu comigo, a gente tinha o desafio de entender como é que as áreas dentro das empresas que eram responsáveis por fazer o motor funcionar, RH, inovação, TI, digital, marketing, eram sempre tratadas como custo, como centro de custo. Ou seja, ao invés de você agregar valor e produzir diferenciação e melhorar a reputação, etc., você está falando de olhar para aquilo e tratar como um orçamento. E falar, meu, vamos cortar. Então é época de crise e corta. Por quê? Porque você não produz resultados. Você não é vendas ou você não é produção. Então a gente escreveu esse livro e acabou virando comedidamente um sucesso, porque é um nicho, mas ele virou referência. E eu estudei o Conselho de Indústria Criativa lá atrás. E eu fiz toda essa introdução para fazer a seguinte pergunta. Eu acho que tem dois fenômenos aí. O primeiro é localizar com clareza o que é indústria criativa, porque isso está virando, e talvez você concorde com a tese, uma forma de diferenciar sem diferenciar. Então o que o digital foi há dois anos atrás, três anos atrás, o criativo está virando agora. Colaborativo, criativo está virando agora. Então tem muita coisa que começa a poluir o que é para valer. E a segunda coisa é que eu acho que as grandes empresas ainda não trouxeram para dentro esse valor como valor concreto. Ainda que com o SG, com um monte de coisinha nova aí, eles tragam isso como discurso, no final do dia você não vê isso concretamente na oferta e no dia a dia das empresas. Faz sentido isso? Concordo super. Eu chamei esse efeito de bruclinização da economia criativa aqui no Brasil. Então qualquer restaurante que você entra, você só coloca uma decoração à la Brooklyn e aí você está inovando. Não é exatamente isso. Ou com perdão, obviamente, mas rap coreano. Essa busca por uma... Uniformizar. É. E a criatividade passa a ser padrão. E não é exatamente uma busca de fato criativa e de fato de diferenciação. Então tem sentido o que eu estou falando. Eu concordo super com você. E das empresas? E nas empresas, eu não tenho tanta experiência dentro de grandes empresas, mas é claro que eu trabalho com palestras... Você enxerga algumas? Que façam diferente? Gente, putz, me vem a Natura, talvez. Porque eu acho que ela está num lugar ali que ela inova, de fato, na base, mas ela não fica no hype de que sou super inovadora, sabe? Ela tem uma inovação, de fato, interna, mas a gente talvez não perceba porque não é um Nubank, porque não é uma outra que está no hype da coisa, assim. Será que não é o contrário? O que seria? É, então... Eu tenho a impressão que é o contrário. Eu tenho a impressão que é o cara pegando o hype e o cara que, de fato, faz a inovação de base, talvez não está cantando, cacarejando tanto. Exato, exato é isso que eu estou falando. Então, porque, por exemplo, eu vejo... É que o que ele está dizendo é que, na leitura dele, a Natura está do outro lado. Exato. Que não é criativa. É o oposto, que ela pega o hype. Criativa até acho que é, mas pega o hype pra caramba e isso acaba sendo a grande coisa que está ali em cima e, muitas vezes, aquele que está fazendo, de fato, está meio escondido. É, com certeza tem outros que não tem nem o que a Natura tem, né? E ficou uma coisa meio vinculada à startup também, né? Sim, sim. Mas eu acho que aí está correto, porque eu, por exemplo, nas minhas andanças com empresas grandes, eu não vejo. Você vê? Não vejo. Eu não vejo. Vejo blá, blá, blá. O que eu percebo das grandes empresas... Pasteurizado, né? Pasteurizado. Elas querem muito que as pessoas sejam criativas, mas elas não dão espaço para a criatividade. É claro que não. E não dão espaço para o ser humano ser criativo dentro do ambiente de trabalho. Porque eu não quero... Então, antes eu queria robôs. Agora eu quero robôs que falem as falas ESG. Mas, ainda assim, robôs. Sim. Então, assim, vamos colaborar e compartilhar de maneira sustentável e inovadora, mas fazendo exatamente a mesma coisa do mesmo jeito. E que não pode errar muito, né? E não pode errar e etc. Agora vamos voltar para o negócio do empreendedor, senão a gente viaja aqui. Mas não, indústria criativa não é para viajar, pô. Eu não vou fazer igual o Monarca de beber e fumar um, né? Mas vamos lá. Olhando aqui para a questão do empreendedorismo na prática, né? Do empreendedorismo criativo na prática. Eu queria ouvir um pouco da tua trajetória, assim. Porque você tem uma trajetória bacana com uma passagem que a gente vai estar relacionada daqui a pouco, mas eu queria ouvir você no todo, assim. Conta para nós. Então, imagina uma menina que começou a dançar aos 4 anos de idade. Porque eu mostrava... Você nasceu aonde? Em BH, em Belo Horizonte. Então, eu demonstrava ali aptidão para aquilo. Minha mãe me colocou na dança. Aos 14, eu fui convidada para me profissionalizar como bailarina. Legal. E aí, aos 17, me profissionalizei também como atriz. Fui estudar teatro também, né? Agreguei mais uma ferramenta dentro do meu arsenal. E aí, comecei a vida normal. Fui fazer jornalismo, como a minha primeira graduação. E, durante o jornalismo, eu fui trabalhar com TV. Então, eu trabalhava com a área cultural e fazia programas relacionados à área cultural e criativa lá da minha cidade, numa TV local, mas que mandava para 700 municípios do Brasil todo. Só que, em algum momento, eu comecei a perceber que estava ficando mais velha, vinte e poucos anos, e eu via muitos dos meus amigos desistindo da carreira criativa ou artística porque não conseguiam pagar as contas. Eu falava, eu não estou afim de desistir. Eu estou afim de encontrar um jeito de conseguir continuar fazendo o que eu quero fazer. E aí, eu comecei a estudar o que eu preciso aprender como artista para conseguir ganhar dinheiro com o meu trabalho. E aí, a minha primeira inserção foi no MBA em Marketing, que eu fiz. E aí, na sequência, eu descobri esse tal de empreendedorismo criativo e descobri que o Reino Unido era uma referência. É o bônus, é a referência. Naquilo. E aí, fiquei uns dois anos tentando bolsa de estudo para pagar. A libra não era tão cara quanto é hoje, mas ainda era muito cara. Ainda era mais cara. É, sei lá, quatro reais a libra, mais ou menos. E aí, eu já tinha experiência com projetos de produção cultural, porque eu já tinha montado uma empresa com uma sócia em Belo Horizonte. Eu sabia fazer projetos e sabia buscar patrocínio. E aí, eu olhei lá o edital das leis de incentivo e falei, opa, ninguém falou que eu não posso criar uma bolsa de estudos independente. E aí, eu criei um projeto. O governo do estado de Minas aprovou. Uma grande amiga conseguiu um patrocínio na Vivo. E eu fui fazer uma bolsa de estudos independente com dinheiro público. Público. De parceria público-privada, que são as leis de incentivo. E aí, fiquei dois anos na Europa, morei em Londres, morei na Dinamarca, fazendo um outro trabalho artístico. E pesquisei em mais de 20 países na época, viajando bastante. E a minha própria sala também tinha gente de 20 países diferentes. Então, eu pude conversar com cada um e entender a realidade. Como é que é ser criativo o artista na sua cidade? Mano, vê se tem sentido que eu vou te perguntar. Eu acho... O que você está me falando me leva a crer que tem dois inimigos... Inimigo não é uma boa palavra, mas enfim. Dois tipos de ator que jogam contra a indústria criativa. Vê se faz sentido que eu vou te falar. O cara que faz teatro fumando maconha, fica todo sujo e acha que isso é ser criativo demais, etc. Ele não se preocupa em profissionalizar, e não se preocupa em nada, e fica lá largado. O que importa é a expressão da arte e tal. Estou falando de indústria criativa, não estou falando da arte em si. O segundo, a TV Globo. Ou a World Music. TV Globo e World Music, para mim, é a mesma coisa. É o cara que pega tudo que existe, na Coreia, no Japão, na Dinamarca, na Itália, e transforma num suco que não existe em lugar nenhum. Que é o mais ou menos bom de todos misturado numa expressão que é fake. Você já viu World Music, cara? World Music é o quê? É um pedaço, cada pedaço da música é um pedaço um pouco mexicano, um pouco brasileiro, um pouco americano, um pouco rap, um pouco... E você acaba tendo tudo deformado no mesmo expressão cultural. Existe uma homogeneização que você está dizendo. Forçada. Que se obriga a incluir todo mundo, mas quando você inclui e homogeneiza, você joga fora a raiz. Faz sentido isso que eu estou falando? Esses dois caras atrapalham? Esses dois tipos de ator? Eu não sei se eles atrapalham, mas a mim nunca me interessou estar em nenhum dos povos. É, isso que eu estou entendendo do que você está falando. Porque você está empreendendo. Sim. Né? Eu não quero empreender alguma coisa que chega a ser completamente massificada a ponto de que ela não possa ser uma expressão autêntica. Mas eu também, na minha carreira, não me interessa produzir uma coisa que, de alguma maneira, não tem respaldo. Comercial e criativo. Não faz diferença se você estivesse no banheiro fazendo sozinha ou fazendo num... Exato. Me interessa estar no meio do caminho. E por isso que eu fui buscar o empreendedorismo. Legal. E aí, lá, durante lá o mestrado, o meu mestrado era em empreendedorismo criativo, né? E aí, a tese de mestrado foi uma metodologia. Eu desenvolvi uma metodologia de formação... Eu quero ver depois. ...de empreendedores criativos. E aí, volto para o Brasil, começo a dar workshops sobre o tema para validar a minha metodologia. Fiz 40 workshops no Brasil inteiro. E aí, em 2013, eu lanço... Transfiro a metodologia para o ambiente digital e lanço o primeiro curso online. E foi pioneiro ainda nos cursos online. Só nós que não conseguimos fazer essa merda. Todo mundo faz. Só nós que... 2013. Pois é. 2013. E a gente hoje... Chama o Roberto aqui. 6 mil alunos nesses quase 12 anos aí de estrada ensinando para as pessoas isso. Como é que eu entendo quem eu sou criativamente e como é que eu transformo isso em capital criativo. De fato. Quem que é o teu público desse curso aí? O cara que está... 70% são especificamente da economia criativa, das indústrias criativas. Outros 30% são de áreas diversas de pessoas que querem ser criativas. O Pat, você estaria dentro dessa equação? Total, né? Totalmente. Total, né? Totalmente. Tanto que eu conheço a Rafa... Faz tempo, né? Eu conheço desde 2014, 2015. Lá no... Eu acompanho a trajetória dela e é sensacional como ela se comunica e compreende o empreendedor criativo. Ainda é, então, pelo que eu entendi, o próprio comunidade de empreendedor que te compra. Não é esse primeiro caso que a gente está falando dos caras que querem usar essa competência para embedar dentro do seu modelo. Eu falo, na sua maioria, com pessoas dessa indústria especificamente. Da indústria mesmo. Ou pequenos de até 10 pessoas que trabalham. E quem é esse cara? É o cara que está com dificuldade? É o cara que já deu um passo, mas está querendo dar um up? Quem é? A metodologia pega ele em qualquer fase. Então, ele pode estar no início, na fase de identificar e de valorizar o próprio capital criativo. Acabou de sair da faculdade, por exemplo. Ou alguém que está fazendo uma transição de carreira e que olha para o que já... Aprendeu um monte de coisa. RH deve gostar muito de você. Me adoram. O segundo passo é a gente ajudar ele a escolher uma ideia desse capital criativo e validar essa ideia. E aí, modelagem de negócio, marketing e crescimento. Tipo MVP. Exato, sim. E aí, a gente pega... Então, a gente tem gente entrando que quer crescer, que já fez essa fase inicial, mas quer ajuda para crescer de forma sustentável. E a gente pega gente no início que olha para tudo que sabe, que fez e que aprendeu e fala, como é que isso pode gerar valor? Como é que eu posso ganhar dinheiro com isso? Como é que eu boleto? Exato. Eu queria um boleto aí. A grande dificuldade dele... Está fácil boletar? Se tivesse, me dá... Me dá... A receita. A receita. É o famoso S-Fuida, né? Não está fácil boletar. Não está, né? Mas essa sua trajetória te abre algumas portas aí ao longo do tempo, né? Porque há muito tempo trabalhando nesse negócio já virou referência, a parte de te apaixonado. Deve ter várias partes por aí. Tem muitas. Mas a minha carreira é muito multipotencial. Que é também um outro tema no qual eu sou especialista. Que é uma pessoa que... Uma carreira horizontal, mas que em algum momento especializou. Que a gente chama de carreira T, né? Em algum momento eu aprofundei em alguma dessas coisas. Mas eu sou jornalista, eu sou comunicadora, eu produzo conteúdo, eu danço ainda, né? Estou voltando ao teatro. Então é um mix doido. Normalmente quando eu vou me apresentar eu tenho que ter um pouco de cuidado de como eu vou me apresentar, porque não parece que eu... Parece que você está mentindo, né? Parece que está mentindo. O que você faz na vida? Bom, eu sou empresário, eu sou jogador de futebol, tenho uma loja de peixe e sou alpinista. E parece que está forçando um pouco, assim. Parece que é fake, né? Parece que é tudo... Mas tem muita gente assim. Tem, né? Então é um pouco disso que eu estou te falando. Não, mas não é ruim ser assim. O negócio é ser assim e se você tem um desejo de foco, não conseguir focar. Eu não acho que... Mas é bom ser assim, se o assim existe. O que eu vejo é aqueles caras que tem na definição do cartão 30 coisas, mas não faz nenhuma. Não, mas o assim existe. O assim às vezes existe. Eu acho que no caso dela existe. No caso dela certamente existe. E o que eu ajudo muitas dessas pessoas... É organizar isso. É organizar para apresentar de um jeito que faça sentido para o outro também, não só para a gente, né? Que traga um mínimo de coerência para que a gente consiga iniciar uma conversa. Tipo, onde a Rafa pode me ajudar? Precisa ter uma linha mesmo. E Rafa... Iniciar a conversa, né? Imagina que eu estou aqui assistindo esse podcast e eu sou esse empreendedor que está começando. Vamos pegar as diversas jornadas, as diversas fases da jornada. O que esse cara faz? Por onde ele começa? Que caminho ele tem que seguir aí? O que eu descobri é que essa pessoa precisa em algum momento acessar o processo de autovalorização. A gente pode parecer um papo meio autoajuda demais, mas pensa comigo. O cara do intangível, da criatividade, ele tem muita dificuldade de diferenciar ele do produto dele. Você está coberto de razão. Todo intangível só tem valor se ele é percebido concretamente. E comunicado. E comunicado. Materializado. E esse é o papel sem... E para você poder comunicar o intangível que você produz, a primeira coisa é você conseguir localizar ele na sua própria cabeça. Exato. Você está coberto de razão. A primeira coisa que a gente faz é ajudar a pessoa a mapear o capital criativo dela. Tudo que eu já fiz, o que eu já aprendi, as habilidades que eu tenho, as minhas paixões, a minha rede, tudo que ela pode materializar. Mas tem um risco aí, né? Do cara achar que ele tem... Porque... Vamos lá, né? Me parece que essa conversa no primeiro momento, se o cara for fazer aquela... Os cinco minutos de reflexão, anotar aqui numa folha, me parece que ele vai colocar coisa demais. Será que aqui não tem uma variável que é aquilo que você vai colocar é aquilo que as outras pessoas também percebem como valor ou como entrega tua? Aí eu acho que é na fase de validação. Eu acho que nesse momento é só mapear. Só escrever. Só mapear e... E pode ter lista de desejo ali. Inclusive, né? Porque pelo menos para mim não faz muito sentido empreender fora daquilo que me interessa, do que tem na minha história, etc. Eu sei que tem gente que busca essa trajetória, mas para mim não faz muito sentido. Eu acho que primeiro mapeia sem julgamento, sabe? Porque se a gente já começa a julgar antes até de começar o trabalho... Trava. Trava o processo, exato. O conceito de inovação, por exemplo, está certo. É. Primeiro abre para depois fechar. Depois fecha. E aí na segunda fase, aí sim. Aí eu preciso que ele comece a organizar esse capital criativo, preciso que ele comece a fazer escolhas, o que muita gente tem dificuldade de fazer. Às vezes tem quatro, cinco ideias, e essa pessoa não consegue abrir mão de nenhuma. E aí é difícil até para materializar na sequência. E aí na fase de validação, aí sim. Poxa, eu quero abrir um negócio. A gente tem um dos exercícios que chama Matriz de Escolha. Que ele tem vários critérios. Entre esses critérios é... Você acha que você consegue gerar valor com esse capital criativo? Ou se... Muita gente... Eu adoraria ganhar dinheiro assistindo filme do Netflix. Tá, mas a gente precisa achar um meio do caminho aqui, né? O que é mais valioso? Fit com o desejo, com o interesse de quem vai comprar o teu capital criativo? Ou independência e... Como é que fala quando o cara só ele tem aquilo? Me fugiu a palavra. Originalidade? Singularidade, originalidade. Eu acho que é um meio do caminho de novo. Eu sou uma pessoa do meio do caminho nessas escolhas, assim. Porque o que adianta eu ter fit com o mercado e aí dois anos eu estou miserável porque não é uma coisa que me interessa, não tenho paixão, não tenho desejo de fazer aquilo. E, ao mesmo tempo, o que adianta eu ficar 100% na originalidade, na autenticidade e eu fico isolada na minha bolha. E não vendo. Não troco com ninguém. E não gera o real. Estou te perguntando isso porque... Quando você avalia a expressão criativa, nas grandes empresas isso é absolutamente dominante. Você vai perceber isso. Mas isso também é dominante no próprio setor cultural. Não te dá a sensação, às vezes, que não faz diferença qual é o entrevistado, seja ele é ator ou cantor, que a resposta vai ser sempre a mesma. O jogador de futebol, talvez. É o síndrome do jogador de futebol. Eu acho que as pessoas... A gente é ensinado a ser padronizado. O cara joga fora o potencial criativo dele. Tudo bem, isso não se aplica, sei lá, ao Mano Brown. Mas isso se aplica a um monte de gente que senta na cadeira do Serginho. E se você trocasse a pessoa, a pessoa daria as mesmas respostas e terminaria todas com um coraçãozinho assim. Eu entendo, mas eu também me coloco no lugar dessa pessoa. Talvez passou uma vida inteira aprendendo que ela tinha que ser... Mas isso não vai contra a indústria criativa? Eu acho. Esse é o meu ponto. Autenticidade, originalidade... Essa é a palavra que eu queria lembrar. Autenticidade. Originalidade, eu não sei se eu acredito muito nessa coisa de originalidade. Mas vocês entendem quando eu estou falando isso. Claro, até porque no mundo que a gente está hoje... Na internet... Ah, tive uma ideia. Todo mundo já teve mesmo. Todo mundo já fez a mesma. Eu tenho muitos alunos que chegam nesse lugar e falam nossa, eu tenho uma ideia tão original que eu não posso te contar. A mesma coisa acontece no ambiente de startups. O cara fala assim, então eu tenho uma ideia incrível, mas quero que você assine 35 páginas de NDA. Espera aí, cara. Dá uma segurada aí. Não, e a ideia é banana, certo? A ideia é commodity. Exato. A ideia não vale nada. O que vale é a sua execução, a sua realização. Exato. Perfeito. E outra coisa que eu sinto é que essa pasteurização do que supostamente seria autenticidade criativa homogeniza a narrativa, homogeniza a cosmovisão. É só abrir o Instagram, né? É esse meu ponto. Exatamente. Então, todo mundo acaba emulando, mimetizando, macaqueando, respostas monkey-se e monkey-du. Quer dizer, eu vejo o cara que eu admiro falar, eu falo igual. E aí, o cara... Como é que você tira esse cara dessa treva? Capital criativo. Porque, e pra mim, tá na junção. O que eu... A multipotencialidade, pra mim, ela não é só um espaço de expressão em que eu posso fazer várias coisas. Ela é, inclusive, um espaço de diferenciação. Porque, assim, eu só construí o que eu construí porque eu sou uma artista que fala de negócios. É, acho que é esse cruzamento que é... É o cruzamento. Então, eu entendo que a orgia de ideias, a orgia de habilidades, de histórias, o que quer que seja, se você mistura esse capital criativo e consegue construir alguma coisa, é mais autêntico do que se você seguir o padrão e falar, eu vou ser só isso, sabe? Então, pra mim, um caminho de busca de autenticidade é honrar essa multipotencialidade. A gente não fala muito disso, mas a especialização, ela é uma necessidade de mercado. Ela não é uma necessidade... Da pessoa. De expressão pessoal. A pessoa fala... É muito raro uma pessoa saber e falar, nossa, eu só faço isso na minha vida inteira. Socorro, ainda mais no teu mercado criativo. Vai lá, Paty. Rafa, só pra fragmentar o termo, explica de forma, uma ou duas ou três exemplos, o que é o capital criativo e o que é ganhar dinheiro com a sua criatividade. Explica isso de forma mais fragmentada, por favor. O capital criativo é seu estoque de habilidades, competências, paixões, traços de personalidade, desafios que você encontrou. Entregas. Entregas. O que você já fez, as suas redes. Tudo isso que você construiu ao longo da sua vida, traduzido, comunicado, para gerar valor para o outro. E aí, se eu gero valor para o outro com algumas dessas coisas ou com a mistura dessas coisas, o outro vai tirar dinheiro do bolso e vai transferir para mim e vai pagar por isso. Então, vou dar um exemplo. Eu sou uma mulher que passei três anos viajando a Ásia sozinha como mulher, encontrando os melhores caminhos, os melhores hotéis, os melhores passeios, coisas que me garantem segurança, como que eu devo me vestir em tal país. Guardei esse monte de informação em um caderno e nas minhas memórias. E aí, em algum momento, eu resolvo que eu vou abrir um app para ajudar outras mulheres a viajarem pela Ásia. Então, eu estou monetizando o capital criativo. Está rentabilizando um ativo que você tem. Seria intangível. Porque está aqui na nossa cabeça. Então, a gente não pega, não sente... É intangível, a menos que eu transforme em uma caneca, eu transforme em um app, eu transforme em um caderno, eu transforme em um curso, mesmo que seja no digital. Sim, sim. E uma coisa que eu acho que joga contra isso, de novo na linha da pasteurização, é o papo do propósito. Porque agora tudo não tem um propósito. E o propósito é ser bom, correto, limpinho, fantástico, salvar o mundo, salvar o sulpano na China e por aí vai. O cara tem 36 propósitos que ele está reproduzindo, porque ele ouve e ele vai pegando por aí. O que me incomoda nesse universo... Agora é o teu propósito. Sim, o que me incomoda nesse universo é que as pessoas confundem o porquê ou o propósito de uma marca com o porquê pessoal delas. Eu entendo que essas duas coisas, elas possivelmente... Tangenciam. Se tangenciam, mas o meu propósito não é o propósito da espaçonave. Eu sou muito mais do que a minha marca. Eu sonho muito mais, eu tenho muito mais ideias do que a minha marca. E aí as pessoas falam, nossa, eu encontrei o meu propósito. O meu propósito é, sei lá, ajudar mulheres a viajarem pela Ásia. Aí daqui a cinco anos ela virou mãe, ela encontrou outras necessidades na vida. O que eu faço com o meu propósito? Se o meu propósito era aquilo, né? É fake, esse é meu ponto. Não é, não é... Eu entendo que negócios hoje em dia precisam cuidar de coisas, de pessoas, de universos, de, né? Os negócios, eles precisam assumir essa função, mas não é a minha pessoal. Mas não é o propósito, né? É como elemento componente, não como propósito. É que é difícil essa conversa, cara. Se você não tiver isso muito claro, você não consegue arrebanhar, liderar e fazer as pessoas irem na mesma direção. Sim, é importante, mas não é... Ainda que o termo esteja errado... Talvez. Porque nós estamos chegando à conclusão aqui que o termo não é esse, né? E a forma como ele é colocado. Exato. Qual é o seu propósito? Deixa eu escrever um aqui. Deveria ter um outro nome, né? Eu gosto muito da ferramenta lá do Simon Sinek, do Círculo de Ouro. Eu acho que todo negócio devia ser capaz de articular aquilo ali. Por que o que eu faço? Por que eu faço o que eu faço? E a pergunta chave, né? Pra quê? E o quê? Pra quem? Exato. Eu acho que ele, pra mim, substitui muito bem, assim, essa sensação de que eu tenho que encontrar... E que é mutável, né? No tempo, né? Exato. Você mesmo narrou aqui pra nós diversas fases da tua vida, em momentos diferentes e tal. Pra cada um deles você achou que tinha um e tá tudo bem. Então, essa história é legal. Quando eu tava escrevendo o livro, eu fui conversar com o padre. Não sei se eu já contei isso aqui outra vez. Tava numa situação com o pai e mãe doente, uma situação difícil, os dois não tem e tal. E aí você chega pro padre, a primeira coisa que você pergunta pro padre é, padre, por que isso tá acontecendo comigo? Então, em outras palavras, qual é o propósito disso? E o padre virou e falou, Daniela. Ele é espanhol, né? Eu falei, Daniela, por quê? Porque o céu é azul, porque Deus quis, porque você acordou e entendeu assim. Porque é infinito. A pergunta-chave é pra quê? What the fuck you gonna do about it? E aí eu fiquei falando, cara, isso é finalidade. Então, a palavra que a gente tem que olhar é menos essa abstração do propósito que vira um negócio pasteurizado e fala finalidade. Pra que eu tô fazendo isso? Pode ser que daqui a cinco anos eu não tenha mais essa finalidade. Mas o app das mães asiáticas é esse período da minha vida aqui. A finalidade é essa. A Lala, não sei se vocês conhecem a Lala de Reselim, ela é uma grande referência na economia criativa. A Lala compartilhou comigo vários momentos. Lala, faz acho que uns dez anos que a gente não se vê. Mas a Lala fala uma coisa que eu acho muito legal, que ela fala, todo negócio precisa saber de quem cuida. Negócios, né, marcas hoje em dia precisam saber de quem você cuida, né? Esse, pra mim, que tem a ver lá com a metodologia dela, né? O livrinho amarelo? É amarelo? Não sei. Tem um amarelo pequenininho. Fluxonomia. É um livrinho amarelo assim, que ela fez uma postilinha, que foi o primeiro que ela fez. Ela vai vir aqui, inclusive. Ah, que ótimo. Ela é inspiradora demais. Então, ela fala disso, né? De quem que você cuida, né? Você não tem certeza de que cantinho, que universo do mundo que você tá priorizando cuidar. Então, pra que que existe isso, né? Rafa, teve algum momento da tua trajetória que... E aí eu vou pegar um lado, talvez, meio... Eu não quero usar essa palavra, mas meio hardcore, assim, do tipo, puta, tô estourando. Teve algum momento da tua trajetória que você falou assim, cara, eu acho que eu encontrei o caminho aqui. Eu acho que eu encontrei o spot que é meu e agora eu vou dar aquela bombada, assim. Ah, espaçonave. Por ali, assim, 2016, 2017. Mas ao mesmo tempo que veio com muito sucesso, veio com o burnout. Como é que você se materializava? Como é que você materializava o sucesso? Era grana? Não. Era o quê? Era a quantidade de pessoas que eu conseguia ajudar. Até porque quando eu comecei a crescer, eu comecei a contratar, né? Então, não é que sobrava tanto mais pra mim. Era que a operação aumentava, que eu tinha mais gente pra cuidar. Você administrava muito dinheiro. Em suma, era isso. Exato. Mas não necessariamente tava ficando mais rica. Claro, me fez bem financeiramente, não posso negar isso. Mas tinha a ver com isso, assim. A quantidade de pessoas que eu tava ajudando, sacou? Tipo, pegar um curso online. Uma coisa que eu materializei lá atrás, em 2011, 12, uma coisa... Eu lembro um dia sentando numa mesa de um bar aqui na Avenida Madalena com o meu marido. Eu tinha acabado de me matricular no primeiro curso online que eu tinha feito. Eu tinha muito preconceito. E eu tava amando a experiência do curso online. Eu falei, Bruno, você já imaginou que eu podia, em vez de viajar ao Brasil fazendo workshop... Fazer online? Eu podia fazer online. Olha que loucura. Em vez de atender 30 pessoas numa turma, eu posso atender 100. Sei lá, eu imaginei 100. A gente chegou a ter 500 pessoas numa turma, sacou? Então, isso pra mim foi... Era muito potente, assim. Essa possibilidade de... Essa galera precisa de ajuda, sabe? Essa galera tem pouca referência. E a questão geracional faz diferença? É claro que tem ali uma galera dos 30 até os 45. Quem é mais perdido? Não sei, mas a gente tem uma... Sei lá, a maioria é mulher, o nosso público. Então, 90% é feminino. Caraca, concentradaço, assim. Eu acho que porque eu sou a cabeça do negócio e apareço e etc. Mas a gente tem, sei lá, aquela senhora de 60 anos de idade que fala, putz, passei a vida inteira fazendo uma coisa que não me dá prazer, aposentei, vou começar um negócio aqui numa área que me interessa. Como eu tenho também o adolescente, até adolescente, já tive alunos de 16 anos de idade, ou de 20, 20 e poucos anos de idade, que tá entrando na faculdade e fala, putz, que escolha que eu faço? Será que eu realmente vou escolher aquilo que meu pai e minha mãe falaram pra fazer? Ou eu vou fazer uma escolha mais acertada com quem eu sou? E o meio é o mais frequente. Gente ou que já tem uma carreira que tá querendo fazer ela funcionar, ou gente que tá fazendo transição de carreira. É muito comum também. Como é que você capta? As pessoas te indicam ou você usa as técnicas atuais de ninjas de internet digital? Sim, desde lá, desde 2013, o nosso maior canal de vendas é a newsletter, é captação de leads por e-mail. E sempre foi, ele é meio que, perdão, ele é meio que, vai Instagram, vem Instagram, vem Facebook, vai, e a nossa newsletter é a coisa que melhor comunica e melhor vende o nosso trabalho. Aí teve alguém que pensou, que olhou pra aquilo e falou, caralho, eu vou ganhar muito dinheiro com essa porra, chama RD Station e é o monstro que é hoje. Eu, no início, eu fazia assim, eu sentava num, sei lá, num avião, ia dar as minhas palestras, meus workshops, sentava no avião, aí tinha uma senhorinha do meu lado, ah, o que você faz? Eu começava a bater papo, ah, o meu sobrinho é designer, ah, então anota aí e manda ele seguir o meu e-mail. E era num a um, sabe assim? Um a um a um, aí depois que a gente foi começando a fazer isso de forma mais profissional, assim. Mas desde o início, o meu grande foco foi newsletter. Você comentou o lance de, estava estourando, com a sensação de estar estourando, vou usar esse termo aqui, até que eu tive um burnout. Vamos entrar nesse papo, porque é um papo que eu acho que a gente nunca falou aqui, né, Pathy? Como é que foi esse momento aí? Conta pra nós. E empreendedor e burnout estão assim, ó, estão juntinhos, né? Foi assim, foi uma pessoa que, apesar de ser muito criativa e ser muito executora, muito empreendedora, eu não tinha experiência de gestão. Então, eu não conseguia administrar tudo isso que aconteceu muito rapidamente. Me desdobrava em duas, três, cinco. Tinha uma equipe no início muito pequena, até que a gente depois foi aumentando essa equipe. E meu corpo não deu conta. Literalmente, meu corpo não deu conta. E não foi dando conta. Eu fiquei segurando a barra doente muito tempo, quase três anos. E aí, no final de 2016, eu recebi o diagnóstico mesmo de burnout, mas só parei mesmo em 2020, quando eu resolvi tirar um sabático. Caraca, você carregou até 20? Não. Quatro anos? Não, eu comecei a implementar mudanças na minha vida, mas eu achava que eu ia dar conta de me curar ainda trabalhando. On the fly. É, né, e não foi a real. E voltou agora? Voltei a trabalhar? Voltei a trabalhar em 2021, um ano atrás, exatamente. Uma curiosidade, Rafa, você falou que você começa, então, nesse movimento de crescer e aí contratar as pessoas aos poucos. E a sensação que eu tenho na fala é o seguinte, às vezes o empreendedor, que vai virando empresário e vai tentando fazer essa gestão, acha que ter mais pessoas o ajudará a administrar. E, às vezes, ter mais pessoas é mais uma responsabilidade que nem todo mundo está preparado para lidar. E nem todo mundo tem perfil de gestor, né? Vivemos isso, né, Dedê? Famoso socorro. E eu descobri que eu não tinha. Eu não quero passar a minha vida... Tem gente que ama isso, que é fazer a gestão mesmo. Tem o conceito de pessoas e tem o conceito de pessoinhas. Quando você trabalha com pessoinhas, tem banal de o dia todo. Ah, eu tinha a sorte de ter pessoas muito legais, mas o que eu fiz? Eu não cuidei da base. Então, assim, eu não tinha nenhum processo mapeado, não tinha nada. A pessoa chegava, sentava do meu lado, entre aspas, lá no Slack. Apenas o cara que se acha brilhante. O cara acha que ele é brilhante. Como é que você faz? Uma pessoa que trabalha comigo? É, um funcionário seu. É. E ainda joga na tua cara que está sendo criativa. Você não quer que eu seja criativa? Eu sou brilhante. Puts, isso eu nunca vivi. Nunca vivi. O que é que você tem feito? Não, estou perguntando. Boa, boa. Porque tem uma parada geracional aí, todo mundo é brilhante, né? Boa, Rafa. Eu acho uma galera mais nova, talvez. Todo mundo é brilhante, né? Então, não tem espaço para o mais ou menos. Todo mundo é espetacular, maravilhoso. Eu queria saber como é que você enfrentava, sem abrir mão da criatividade que você simboliza, ou, irmão, segura a onda aí que não é a tua. Eu, honestamente, não tinha mesmo esse problema, assim. Mas e com o cliente? Com o cliente, você deve ter... O cara chega lá se achando criativo, padre de Deus, você fala, irmão, não? Não, não. O que eu faço é ajudar a... A rota. Dar limite. Ah. Que, às vezes, é... É, então. É muita expansão. Eu costumo dizer que o empreendedor criativo, ele está desequilibrado no cérebro. Eu sei que a gente, hoje em dia, não fala o lado direito é criativo, o lado esquerdo. Não existe mais tanto isso, né? Existem as interseções entre os dois lados do cérebro, mas, normalmente, o ser criativo, ele está demais na criatividade. E aí, ele precisa se centrar, né? A gente precisa dar limite, dar borda para ele. É, mas tem... Mas me parece, olhando para você e tentando fazer alguma leitura, que essa é uma característica sua, né? Você é alguém firme, né? Você é... Sim. E aí, a pessoa nem sente essa oportunidade de falar um macaco assim, porque, puta, você já definiu quais são os limites ali. É, eu sou boa. Aí, Rafa. Eu vou provar esse pão de queijo aqui para falar se ele está bom. Pão de queijo é esse aqui, ó. É pão de queijo mesmo? Ou é... Vamos ver, vamos ver. Pão de queijo paulista. Você que vai ser. Eu acho que ele é paulista. Vamos ver. Aí, Paulinho, ó. Estamos usando análise aqui. Gostoso, gostoso. Mais ou menos. Mais ou menos. É, vamos lá na sete. Deixa eu pegar um também, vai. Fica todo mundo comendo aqui, ninguém vai falar. Tem queijo, tem queijo. Tem, tem, tem. Já é uma grande vantagem aqui em São Paulo. É verdade. Aqui em São Paulo, nem um pastel de queijo tem queijo. Não é? Aquele pastel de... A expressão pastel de vento é real. Pastel de vento, né? Ela é real. Mas sim, eu sou uma pessoa firme e... Mas sou super criativa também. Então, eu tenho as minhas... Eu me perco em mim mesma de vez em quando. E aí, pra mim, fica muito claro aquela sua fala do tipo, meu, tava crescendo pra caramba e eu não tinha ideia de gestão. Porque, naturalmente, você é alguém de abrir, 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 abrir. Vai abrindo a aba. Como você não tinha essa coisa de... Mas o Bruno fecha, fecha, fecha? Não, né? O Bruno é mais aéreo do que é. Ele é seu sócio ou não? A gente tem uma iniciativa que sim, a gente é sócio. Mas na Espaçanave, não. Eu sou sócio com a minha irmã, que depois de um tempo... Quando eu precisei de ajuda, minha irmã já é mais da área de gestão. E aí, ela veio assumir essa parte. A irmã que você brigava na infância porque era chata, pra dedé, eu veio ajudar. Mais ou menos isso. Ela cuidava de mim. O raciocínio, Rafa, é... E aí, como que você resolve, então, essa questão da gestão? Como é que você resolveu esse capítulo? Eu fui aprender. Eu fui aprender. Mesmo não gostando, eu fui aprender. Até porque eu sentia que tudo que eu ia... Todos os desafios, é como se eu tivesse alguns anos à frente dos meus alunos. Então, todo desafio que eu tava enfrentando... Virava sistematização pra eles depois. Virava. Então, hoje em dia, a gente tem uma comunidade... Você era o POC de você mesmo. Exato. O grande foco ali é ajudar essas pessoas a darem uma baixada, criarem processos, trabalharem em gestão. Qual o tamanho da comunidade, Rafa? A gente ainda tá começando, assim, mas ela tá com 130, 140... Que legal. Pessoas que estão ali recorrentes. É, sim. Pessoas que a gente... Já é relevante. Toda aula a gente... Nossa. Todo mês a gente dá aula. Claro eu ter 150 por enquanto. Me fala uma coisa. Aí a gente... Só voltando pra coisa lá do burnout. Aí você foi, ficou até 20 e fez o sabático. Fiz o sabático. 15 dias antes da pandemia. Vou tirar... 20 e 20 vai ser meu ano. Vou desestressar. Teve um outro cara que sentou no mesmo lugar que você e falou a mesma coisa, né? Que nada. Falou, meu, eu ia fazer isso. Comprei um monte de passagem pro ano inteiro. Puta, me ferrei. Sim. Mas eu descansei. Eu não posso dizer que não. E aí, durante esse ano, eu fiquei mais ou menos uns 8, 9 meses realmente sem trabalhar. Mas Deus te deu um presente, né? Porque você tinha a seguinte sensação. Tô parado aqui, mas tá todo mundo parado. É, um pouco isso, sim. Mas movimentando as redes? Parada, parada. Não, e aí a minha irmã cuidou do negócio. Do seu negócio. Ela tá só essa nisso. Porque tem essa parada relativa, né? Fora da pandemia, só você estaria... Eu imagino isso. Como é que eu teria vivido o meu sabático se o mundo estivesse na velocidade normal? Não sei. Não sei. Abriu, se abandonou. Essa é uma boa análise. Passou o burnout. Essa é uma boa análise. Provavelmente, ela teria feito passar o burnout. Mas, ao mesmo tempo, eu também vivenciei estresse que eu não tava esperando viver nessa época, né? Então, também teve isso. Mas foi interessante. Aí, voltei a trabalhar em 2021. E aí, tentando estabelecer um outro ritmo, tentando estabelecer uma outra forma de empreender. E ainda sem muita coragem de crescer de novo. Realmente. Essa é a verdade. O que você não permite mais com a experiência de 16 pra cá? Eu... Meus limites, assim. Botar mais água no corpo. Exato. Eu não tinha limite. Eu passava 16 horas trabalhando, meses e meses a fio, fim de semana. As pessoas falavam, como que você dá conta? E eu tava tão desnorteada que eu não me percebia daquele jeito. Exausta daquele jeito. Então, hoje em dia, o meu corpo começa a pitar. Eu já tiro um dia de pausa. Tiro quatro, cinco dias. Eu vou tirando as férias antes de deixar a coisa... Até porque férias é fake, né? E eu consigo... Férias é uma delícia, mas pra essa finalidade, férias é fake. É, total. Porque, às vezes, não encaixa no período que você precisa. É melhor você tirar três dias naquele momento. Exato. E é isso que eu tô fazendo. Eu tô antecipando o descanso. Ainda mais que você tem três filhos. Aí, férias é fake pra dedé. Eu não tenho filhos, então. Eu imagino como não deve ser. Onze, quatro e seis meses. Não dorme, né? Não dorme. Férias é feito. Mas é isso. Eu não me permito mais perder o limite, sabe? Pessoal, principalmente. E depois dessa jornada toda, você tá indo pra onde? Não sei. É? Eu nunca estive tão sem propósito. E, ao mesmo tempo, eu tô entendendo que é isso mesmo. Que eu tô deixando as coisas se moldarem um pouco mais. Eu sempre fui muito... O que é que eu vou... Muito visionária. No sentido de que eu já tinha lá três, quatro anos na minha cabeça do que eu queria fazer, já saiu a fazer. Se eu te falar que eu tenho dez planos e eu não faço ideia de qual desses dez vai se materializar e eu tô tentando ficar ok com isso, de verdade, assim, sendo bem honesta, já que é pra falar da vida real aqui, né? Claro, claro. Não, vou corrigir. Pode ser celebridade estadual. Exato, mas tem que ser da vida real. Eu tô falando do estigma, né? É isso. Sim, e aí tô estudando isso. Tô estudando voltar a estudar e fazer um outro mestrado ano que vem. É sério? Não sei se... Puta, de todas as coisas que você poderia me dizer, a única que eu não esperava era essa. Nossa, eu amo estudar. Estudar é sempre bom. Eu só acho que tem tantos outros caminhos do que fazer de novo um mestrado de tanto tempo. Mas é... Ainda mais no seu mundo. Numa área que eu negligenciei. É a vida dos tubarões, de mar profundo. Ah, então, beleza. Aí, beleza. É uma área que eu negligenciei na minha vida, que é a minha carreira artística mesmo. Então, eu tenho tentado voltar pro trabalho artístico há anos e a espaçonave sempre vai comendo pelas beiradas e eu não vou conseguindo. Então, eu imaginei que se eu faço, se eu me matriculo num sistema, eu sou muito Caxias, se eu me matriculo num sistema... Talvez ele te coloque no trilho. Eu sei que eu vou, porque eu sou ex-bailarina clássica. Então, assim, militarizado o negócio, né? Então, se eu falar que eu vou fazer, eu vou fazer. Tem uma coisa que eu acho muito verdade, que é a expressão das vocações, ela é uma necessidade ontológica, né? É uma necessidade do ser. Quer dizer, você não vai estar em paz com você mesmo se você não expressar as suas vocações, sejam elas quais sejam. Então, talvez esse encontro aí seja um pouco isso, né? É, e eu sinto que, assim, eu comecei a minha carreira muito cedo, imagina, aos 14 anos de idade, vivi bastante coisa nesse universo como artista, criei minhas peças, fiz trabalhos muito legais e relevantes lá em BH e nacionalmente também. E aí, em algum momento, eu falei, tá bom, vou deixar isso aqui guardado numa gavetinha, porque agora eu preciso aprender uma outra coisa. E eu completei, né? Eu aprendi. Agora, seria muito legal eu completar o ciclo e voltar a investir essas coisas realmente na carreira artística. Eu tenho a impressão, te ouvindo, que você sabe exatamente o que você vai fazer. Eu acho que talvez aqui dentro eu saiba. Você sabe. Eu tenho a impressão mítica. Deixa eu te falar. Eu tenho um trelo com a carreira toda desenhada. Tô dizendo, cara. Mas eu tô naquela fase que eu não tô querendo fazer nada a força. O que significa só não olhar pro trelo. Exato, exato. Ele tá lá. Ele tá lá. E aí, talvez assim, eu acho válido também, porque você tá deixando, você tá se permitindo. De repente aparece um item novo que não tava no trelo, que passa a compor o trelo, né? Com certeza. Isso é uma coisa bacana também. Tenha filhos. Não, obrigada. Dei essa parte. Tenha filhos. Tenho duas, não sou mãe de pede, mas tenho duas caninas. Tenha filhos. Pra mim tá bom. Como é que você vê... A expressão criativa de gerar uma vida é um negócio... Eu acho maravilhoso, incrível, incrível. Só eu acho que não é pra mim. Eu fui ter com 37 anos, eu tinha certeza que eu não ia casar e que eu não ia ter filho. Tomei um puta toma, eu tô com 49, tenho três. Vocês já pensaram nisso, né? Quem é que nasce em algum lugar e fala assim... Eu tive exatamente a vida que eu pensei. Eu era o babaca. Não existe isso, né? Eu era o babaca que achava que sozinho era melhor, fazer tudo sozinho era mais leve, etc. Você ainda deu um passo, além que você casou. Eu achava que nem casar eu devia casar. No fim, casei três filhos assim. E essa... O criar de verdade, no sentido de raise, né? É um complemento pra uma pessoa com a tua persona, é fundamental. Você podia trocar uma... Eu já refleti bastante. Mas você podia trocar umas conversas com a minha mãe. Ela ia adorar conversar com você. É bom. Capai, italiano, pra você não vai dar medo. Eu já falei isso pra ela, entendeu? Como é que ela chama? Beatriz. Dona Beatriz. Vamos trabalhar esses netos aí. Não, mas acho que não. Bruno, caramba, meu. O que que você, no dia a dia lá, com a sua comunidade, assim... Qual é a maior demanda desses caras, assim? O que que você... Hoje em dia, saúde mental. É? Mudou muito. Mas você sabe por que que talvez... Substituiu... Você fala mais sobre isso, na tua... Falou, falo, falo. Você acaba... Eu atraio essas pessoas. Mas substituiu qualidade de vida por saúde mental, não substituiu? Antes era qualidade de vida, agora é saúde mental. Não tem esse movimento? Mas... Mesmo o quadrante, talvez. Mas mudou. O conceito, né? Como a gente fala, talvez tenha mudado. Mas eu sinto que aumentou, no geral, né? Todo mundo. Mas também eu falo. Então, eu falo abertamente do meu burnout. Eu falo abertamente de tudo que eu vivi. Então, eu atraio essas pessoas. Eu te falo porque eu vejo. Quando eu fui olhar suas coisas lá, me parece que esse é meio que convidativo. E o ser humano, naturalmente, ele quer espelho, né? Ele quer alguém pra estar vivendo as mesmas coisas. Alguém que consegue entender a realidade, né? Pra entender a realidade dele e tal. E uma coisa que motiva muito é o cara que passou por aquilo e não vive de história triste. Porque isso mostra que você tem uma saída daquilo, né? Ou que você tá buscando, né? É, porque o cara que fica alimentando a história triste, a história triste, todo mundo tem, mano. Então, assim... Agora, se eu tô vendo a Rafa e ela teve, ela saiu, ela montou a empresa, porra. Então, eu posso sair disso também. Eu acredito nisso, assim, né? De ter proposições, né? Eu acredito muito nisso. Eu sei que é sistêmico. Eu sei que é muito difícil a gente conseguir empreender com tranquilidade hoje em dia. Mas, ao mesmo tempo, tem coisas que a gente pode fazer pra melhorar, né? Tem coisas que a gente pode... Tem coisas que a gente domina, tem coisas que não, né? Que não, né? No passado, a tua atividade, ele... Quando você chegava na hora de mandar a proposta, eu tenho a impressão que ela era nunca... Nunca... Ela era valorada com a mesma ótica que você. Porque uma coisa é assim, caramba, tudo isso só por aquilo? Isso é uma realidade ainda ou não? Na minha? No meu trabalho? Não, não só no seu. Na tua indústria como um todo, né? Eu acho que sim. Porque como é que você quantifica a criatividade, o intangível? O intangível. Exato, exato. Então, o cara vai sempre por lá e fala assim, nossa, mas tudo isso pra fazer só isso, eu tô querendo só uns 15 minutos. O que a gente desenvolveu foi uma metodologia de precificar o intangível. Então, quanto vale a rede de relacionamento, quanto vale a marca, quanto vale a inovação, quanto vale a cultura organizacional, quanto vale... Quanto isso compõe do valor corporativo, do market cap, do valor na bolsa, quer dizer, então, tem um depara concreto. Quanto isso te ajuda a produzir de resultado. Em outras palavras, eu tenho, sei lá, melhores talentos, mais inovadores, com uma rede de clientes mais fiel, provavelmente eu vou gerar mais receita. Então, a pergunta dele se encaixa nessa dinâmica aí. Você não subprecificava tudo isso? O tempo todo. E talvez ainda eu faça, sabe? Então, essa é a pergunta. O pessoal... Não só eu, os meus alunos também. A vergonha do preço real, né? Porque é da natureza do intangível, né? Uma coisa é eu precificar, uma coisa que eu tô vendo, mas um serviço, é difícil eu transferir esse conhecimento. E ainda que você tenha toda a segurança pra precificar... Por exemplo, a gente vive isso, Dede. É, o tempo todo. Vou fazer um workshop. Ah, um workshop de quatro horas, de um tema super importante pra um monte de executivo top. Você demorou não sei quanto tempo pra processar aqui. Tem empresa que paga 40 pau, tem que paga 8 pau. Exato. 8 pau tá caro. Aí você fala, meu, mas tipo... É claro. E todo o know-how que eu tive que conquistar até aqui, a capacidade de tocar esses caras num workshop. E sabe o que é uma dor muito grande da minha galera? É comunicar o capital criativo. Então, eles acham que falar... Olha, eu fiz o curso tal, eu tenho essa metodologia aqui. Eles têm dificuldade que é ser metido, é ser... Eu sempre lembro daquela pesquisa que fizeram lá no metrô de Chicago, vocês já devem ter ouvido. Pegaram o Yo-Yo Ma, colocaram no meio do metrô de Chicago, no meio do horário de Rush, tocando o Stradivarius, e ele ganhou umas notinhas ali na latinha. Porque ninguém falou que era o maior do mundo. Porque a música em si não é o que paga. Só aquela pessoa com uma percepção muito fina ia falar, esse cara é diferente. E aí vai ser um cara a cada não sei quantos. Exato. Então, assim, o mesmo cara que... E essa é a ponte que leva pra indústria da embalagem. Pra indústria da imagem e pra indústria da narrativa. Sim, sim. E esse é o processo deletério que a gente vive hoje. Eu saio do real do Yo-Yo Ma tocando pra caralho, pra um pseudo-Yo-Yo Ma com uma puta narrativa. Porque ele tem... Com uma puta narrativa. Esquece ele. Aí eu pego um outro japonês, finjo que é ele, toca 20 vezes menos, mas tá com o Stradivarius, mas põe uma puta de uma embalagem lá. E isso passa a ser a narrativa dominante. E a gente hoje vive... Na música, em tudo. Tudo. Vive um universo de narrativas do médio, do ruim, bem embalado. Quando bom, com uma embalagem cagada, ninguém presta atenção. É uma das maiores dores. Nossa, eu sei que o meu concorrente, a gente nem chama... Não é isso? A gente chama de competidor. Eu sei que ele é pior do que eu, se a gente for analisar tecnicamente. Mas ele consegue cobrar muito mais que bosta. Porque... Eu falo, então você tem que aprender o que ele aprendeu. Porque se você é bom, você tem que aprender o marketing, você tem que aprender o branding, você tem que aprender o packaging, você tem que aprender as outras coisas. E no mesmo tempo que eu incentivo pra caralho isso, por outro lado, eu me sinto um filho da puta e incentivar algo que não é tão verdade. Porque você tá dizendo pra pessoa que basta a embalagem, mesmo ela tendo um conteúdo, seja lá qual for, tocar violino, qualquer um, mais ou menos, que é melhor do que se ela for uma violonista do caralho. Não, eu não, né? Mas a indústria. Não, não, você. Tô dizendo eu. A indústria, sim. Eu, quando tô trabalhando com indústria, esse caminho da narrativa e da embalagem é muito mais fácil, muito mais rápido e muito mais eficaz, ainda mais quando você tá numa grande empresa, que o business deles, o business desses caras é produzir narrativa. Para pra pensar, esses caras vivem a vida inteira produzindo narrativa, o tempo todo. Então, por um lado eu entendo a importância, porque todo mundo precisa sobreviver, por outro lado eu fico me perguntando, cara, mas será que a gente não tá contribuindo pra uma pasteurização que no fundo destrói o objeto que você quer valorizar? É, só uma pergunta que a gente poderia ficar o dia inteiro aqui, porque é, porque é. O que que tá certo e o que tá errado? Eu vou... Eu acho que não é certo e errado, eu acho que, assim, é um efeito deletério. É, mas aí, assim, ainda que elas sejam assim, cara, eu tenho uma escolha. Ou eu sigo esse jogo pra continuar vivendo aí e continuar fazendo as coisas que eu preciso fazer, ou eu tento, de alguma maneira, entender, como já entendi que não faz sentido e fico nesse loop. Não, e é muito mais difícil mudar o sistema. Ou desbrava um caminho, né? Ou desbrava um caminho, aí se você... Eu acho que é o criativo de verdade. Que aí se você é o desbravador do caminho... É, o cara que desbrava um caminho. E você tem grana pra poder se bancar isso. Ou se não tem grana, você tem autenticidade suficiente. Não, não, a grana não é cash, não é punch. Punch é melhor. Vai lá. Última pergunta aqui do lado de cá. Só pra concluir, né? Você falou, então... A gente deve tá achando o papo uma merda, porque tudo que a gente fala não interrompe. Não, não, não. Eu tô adorando. Não, a gente já tá aí sentada com você. A Rafa, cara, a Rafa é sensacional. Os caras tão só falando merda. Só falando merda, né? É que você falou assim. Então, vamos lá. A gente pensa numa pessoa que é muito talentosa. E aí tem outra pessoa que nem é tanto. Mas essa aqui aprendeu o marketing, a coisa toda. E essa não. A minha pergunta é, voltando pro termo empreendedorismo criativo. Você acha que é sustentável ou é possível por um ciclo você ser empreendedor e criativo nesse sentido do talento máximo e do empreendedorismo máximo? E isso você consegue ser sustentável? Ou são ciclos que você vai... Uma hora vai ter que estudar daí pra dar uma parada pra se afundar e depois voltar? Explica um pouco essa jornada, só pra ficar mais claro. Não, eu acho que é possível você estar... Eu não sou, possivelmente, a melhor empreendedora. Eu não sou a melhor criativa, mas eu sou uma pessoa que articula bem os dois, né? Então, eu encontrei essa sustentabilidade de alguma maneira. É claro que esses ciclos que você fala, eles são pra vida, né? Acho que pra tudo que a gente vai fazer. Nada se sustenta aqui o tempo inteiro, né? Exato. E você, quando tentou sustentar, teve um burnout. Exato. É, se a gente tá tentando a força, essa coisa estoura, né? Mas eu acredito, sim, que um ser criativo que se entende com um capital criativo específico, ele consegue empreender aquilo e transformar isso em uma carreira, um negócio sustentável. Quando eu escrevi o livro lá, uma das conclusões que eu cheguei em relação ao sucesso pessoal, naquilo que você se propõe a ser criativo, a ser inovador, era a tua... É o que a gente chamou na época ali de você ser um bambu. É a tua capacidade, mas flexível com o núcleo duro, né? Não é o flexível fluido, é o flexível com o núcleo que eu sei quem eu sou. Tem uma raiz. É, 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 Don Quixote, né? De eu sei quem sou eu, né? É, porque se o cara não sabe quem ele é e qual é o talento dele, e ok, tudo bem, ele tem que ajustar isso pro mercado, mas se ele não tem esse núcleo duro aqui, ele vai fazer o que todo mundo quer ver, do jeito que todo mundo quer ver, ele vai se perder enquanto criativo. É isso, né? É isso. Eu falo que é chegar no meio da ponte. A resiliência, nem me preparava o que eu queria. A resiliência criativa, o autoconhecimento, o que você chamou de autovalorização, é um passo essencial nisso, né? É essencial. E isso que você chamou aí do bambu, eu entendo, eu falo com os meus alunos, a gente precisa chegar até o meio da ponte. A nossa audiência, o nosso público, o nosso cliente tá lá do outro lado da ponte, e a gente tá aqui numa ponta. Então, se eu vou totalmente pro outro lado da ponte, vou encontrar ele onde ele está, possivelmente eu vou fazer só o que ele quer. É, claro. Agora, se eu fico só onde eu estou aqui também, de novo, eu vou ficar no meu umbigo. Não adianta nada. Não adianta ser o mais criativo e não rentabilizar um real dessa criatividade toda. E não, além do dinheiro, né? Não produz efeito. Não produz efeito. Não produz efeito, é. Então, eu preciso encontrar o meu cliente, a minha audiência no meio do caminho, ouvir o que as pessoas querem, né? Validar isso sem perder essa resiliência, né? Sem achar que eu tenho que jogar tudo no lixo pra... Você corrobora a minha conclusão. Super. Eu acho que é isso, assim. Se a gente fica demais no nosso umbigo, a gente não faz nada nessa vida, a gente não troca, não... E o oposto também. Não gera valor. E o oposto também é ruim, né? Você fazer só o que o cara... É, porque aí eu anulo todo aquele cartão criativo. E assim mesmo, né? Você anula assim mesmo. O Rafa, a gente sempre faz uma pergunta aqui no final, que é pra gente entender o quanto ou o nível... Rafa, obrigado. Foi a última entrevista que eu participei. Você animado pela parte. Por que a Rafa é uma vida louca? Ah! Porque eu sou intensa. Eu... Eu tava pensando um pouco nesse... Você gosta do nome? Nesse tema. Eu, particularmente, me assustou quando eu vi, porque eu tô tentando virar uma pessoa zen, né? Então, eu falei, putz, eu não sou assim tão vida louca. Mas aí eu parei pra pensar, falei, a vida é louca pra caramba. Pra caramba, é. Então, assim, não é o estereótipo da vida louca, mas a verdade do que é, de fato. A vida não é fácil, sacou? O propósito nosso é esse. Então, eu acho... Tem muito mais a ver com os altos e baixos de empreender, porque... Do que com a loucura, o Rú. Do que com a loucura, o Rú. Não tem nada a ver de loucura, o Rú. Não é a loucura lá... Até porque a existência do Rú, no final de qualquer coisa, já é fake por definição. Não é a loucura do tipo impensada, né? Que é o que a gente pensa quando a gente pensa em vida louca. É o alto e baixo. Bebida, mulheres. Não, não. Alto e baixo do empreendedorismo mesmo. Sim, sim. Eu acho que eu sou nessa minha intensidade. Às vezes, eu vou com muita energia pras coisas. Sim. O que é bom, mas eu também bato cabeça às vezes. É normal. Se você me perguntasse se é melhor ser assim ou não ser assim, eu diria que é melhor ser assim. Exato. É melhor ser eu, né? Então, isso eu não vou conseguir mudar. Pois é. Eu posso suavizar um pouco, tentar ser um pouco mais... Eu, em algum momento da vida, optei por ter dois grandes aliados. O espelho e o travesseiro. Se eu estiver de bem com os dois... Que bom. Né? O espelho... O espelho eu acho que você não está muito. Travesseiro talvez. Travesseiro também não, porque não está dormindo. O espelho no sentido de você olhar e falar, beleza, eu estou de bem com quem eu sou. Eu sei, eu entendi, eu entendi. Sim, é o auto-amor, né? O autocuidado. É a outra pegada do espelho que eu nunca tive. É a gente. Nem foda-se, porque... A gente gostava, gente. Porque a gente nasceu, nasceu, né? Bom, então, muito obrigado, Rafa, pela sua participação e presença. Valeu, Rafa. Valeu, você dá alguma sugestão para a gente? De gente? Para a gente aqui, que a gente podia melhorar, fazer diferente. Poxa, eu achei muito bom. Talvez o pão de queijo. Talvez o pão de queijo original. Não sei quem fez, desculpa, foi só a piada. Paulinho, ela está brincando, Paulinho. Foi ele. O cara com o melhor cabelo da sala, foi ele que fez, né? Então, se você está assistindo aqui, não se esqueça. Curtiu? Fez sentido para você? Então, os contatos aqui, as redes sociais dela estão aqui embaixo. Não se esqueça de curtir, compartilhar. E deixa um comentário. Fala o que você... Para você é verdade nessa coisa toda? Você está na apiração, você está no vale, você está no pico, você está estável na tua operação? Deixa um comentário para a gente aí. Isso sempre vai ajudar a gente a produzir mais conteúdo e entregar para você aqui, como você precisa e como eventualmente você quer. Tá bom, gente? Obrigada. Rafa, mais uma vez. Valeu, pessoal. Pessoal, tchau. Valeu. Até a próxima. Vida Louca. Quando a gente fala Vida Louca... Eu entendi. Todo mundo pensa de cara meio... Meio mano brava. Eu fui pesquisar. Meio pariu. Vou no podcast dos motoboys, carninha. Ela fumou a carninha nos motoboys ali. Agora, a trilha sonora. Chegou o fim de semana, todos querem diversão. E a Rafa, ela perguntou quem são eles. E a Rafa, ela perguntou quem são eles.